Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha que eu amo fazer aqui em casa para um lanchinho, para uma noite de petiscos e essa é para quem ama alho. Você também gosta? Então não perca essa receita maravilhosa. Poucos ingredientes, super rápida e você pode fazer no forno ou na airfryer como eu vou fazer aqui. Usei aqui 150 gramas de alho descascados, escolhi os dentes de alhos médios, não são muito grandes nem muito pequenos, você pode fazer com os dentes menores se preferir. E aí você pode temperar com o que quiser gente, pode usar temperinhos que você gosta, se quiser fazer também só o alho e azeite também pode. Usei aqui pimentas do reino, não tá moída, preferi usar cinteira mesmo, vai trazer um aroma e um sabor aqui junto com o alho e o azeite, vai ficar incrível. Temperei com sal de ervas e acrescentei também alecrim, que é muito aromático e saboroso. Você pode usar manjericão, tomilho, salsinha, o que você preferir. E se você gosta dessas receitinhas super práticas e deliciosas, conheça o meu curso receitas para o dia a dia, tá imperdível, cheinho de receitas maravilhosas e dicas para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Vou deixar o link do meu curso para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E agora é só regar com bastante azeite e depois levar para assar. Já fiz muito no forno esse alho e hoje eu vou fazer na airfryer porque é muito mais prático. E não se preocupe com a quantidade de azeite porque não será desperdiçado, viu gente? Esse azeite vai ficar tão saboroso aqui com todos esses temperos junto com o alho e depois você pode temperar saladas, você pode fazer um arroz, fica delicioso ou colocar em qualquer outro prato. Eu gosto de usar a minha airfryer na temperatura de 160 graus porque assim assa direitinho e não queima. Ficou por 15 minutos e olha só gente, alguns ficaram até douradinhos por cima, estão bem macios. Agora é só aproveitar essa delícia e servir do jeito que preferir. Pode guardar na geladeira se preferir e quando quiser vai ter um alho assado no azeite prontinho. Quando eu faço não sobra, acaba bem rapidinho. Aqui em casa amamos alho assado. Preparei uma tábua, vou mostrar para vocês como eu gosto de servir. Aqui em casa amamos uma torradinha com alho, então fiz umas torradas com pão caseiro. A receitinha desse pão já tá aqui no canal, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Me contem aí nos comentários se vocês também gostam de alho, já fizeram assim? Quando fizerem não esqueçam de deixar aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa receitinha. E se tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar o joinha para fortalecer o canal, compartilhe, comente quantas vezes quiser. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui experimentando essa delícia de alho assado e vocês já separem os ingredientes para fazer. Vocês vão amar o resultado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.